Governo Lula bloqueia 332 milhões, é isso mesmo, da educação, é pessoal, e a galera vai à loucura que não gostou nada disso. Economia do governo bloqueia, meus amigos, é, esse recurso aí, ela tá dizendo que isso é um meio de não chegar a furar o teto de gasto, é, por isso que estão bloqueando esse valorzinho aí da educação. Minha opinião, pessoal, tem muitas formas de bloquear outras verbas, pelo exemplo, é, muitas viagens que ele faz, que é um dinheiro muito gasto e absurdo e também vários gastos e, pessoal, que o presidente tem feito aí muito grandioso, tem que bloquear esse aí, não o dinheiro da educação, o dinheiro do povo que vai prejudicar a população aqui no Brasil. Essa é a minha opinião, e a de vocês qual é, meus amigos, porque, na minha opinião, vai prejudicar, sim, o povo aqui no Brasil e a educação, porque é um dinheiro que não deveria ser bloqueado, na minha opinião, mas eu quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários. Foi a notícia pra vocês, pessoal, negativa do governo do velhinho, que cada dia aponta mais um aqui no Brasil, que foguete, que bomba, e valeu, meus amigos, e tchau!